e eu sempre gosto de começar com a extensão de frases de destaque tá então é bem relevante dica extra tá sempre use sempre a nível de conjunto de anúncios tá as extensões porque porque às vezes você vai criar uma extensão com o nome do produto e dentro da mesma campanha de anúncios você vai usar dois conjuntos conjunto com o nome do produto e conjunto será com o nome do produtor entendeu quando o produtor será tem buscas relevantes aí não voltar e às vezes quando você vai tirar você dá uma misturada ali entendeu então é sempre bom criar dentro de cada conjunto de anúncios tá é uma sacada que eu dou e cara já já vi já em várias formas então eu acho bem mais coerente você criar assim para não confundir entendeu para não ficar extensões erradas em diferentes grupos de anúncios tá em diferentes anúncios tá então pode ser uma sacada tá mas se você acha que é relevante a nível de contato de campanha cara só não criar nível de conjunto ou desfácil também tá ali só não criar nível de conta tá e se você criar nível de conta e tiver tirar dois duas três campanhas então vai pegar todas as campanhas o todos os as extensões ele então vai ficar um negócio meio feio dele como eu falei no primeiro vídeo então pelo menos a nível de campanha mas indica nível de conjunto e anúncios tá então vamos lá começar com as extensões já separei aqui o rl final que a gente vai precisar e o rl e o rl né do aqui da hotmart onde você pega lá na hotmart tá o rl final é o rl de afilhado carregado tá que é o rl final da página tá então a gente usa os dois tá que a forma correta beleza eu já trouxe para cá onde você vai achar você vai achar lá na hotmart pega lá eu não vou ensinar isso aqui porque se você procura sobre extensões se você tá aqui quer saber sobre extensões você já sabe basicamente como você cria um anúncio então você precisa do rl final e de acompanhamento dentro das extensões também tá então vamos lá é e vamos pegar aqui as extensões vão criar tá então primeiro vamos lá quem tá dando opções do que você vai fazer então a gente vai vir aqui no botãozinho tá mas a gente vai começar com extensões de frases de destaque está aqui é a primeira que sempre a gente cria então não tem muito o que fazer aqui ó eu vou criar aqui sobre conjunto de anúncios da grupo conjunto não grupo tá então eu vou colocar no grupo 1 que eu falo do produto tá ó aqui eu tenho dois conjuntos de anúncios onde anúncios com o nome do produtor e com o nome do só que eu não vou só não escrevi aqui eu achei questão de esquecimento então esse primeiro aqui é são palavras-chave por nome do produto e o segundo sobre o nome do produtor então a gente vai criar isso é enfatizando o nome do produto tá então aí se você tiver só um conjunto ou dois você leva esse em consideração por isso criar em nível de grupo de campanha tá em grupo de anúncios fácil então vamos lá sem marcar seguir em frente tá então já coloquei aqui isso aqui é básico tá eu sempre indico aqui criar lá de cidade 4 eu sempre que o 7 para falar a verdade eu sempre que o sexto não adiciona 7 aqui e outro que eu acho essas extensões eu já separei aqui mas eu vou lá na página eu e veio o que é que tem de destaque lá eu vejo o que é que tem que vai fazer com que o meu anúncio melhore entendeu então eu vou e pega todas então eu sempre gosto de colocar eu até falei porque ele dá um ele fica negrito não quando você vê o anúncio ele fica negrito o nome do produto então sempre colocam esse produto é o custo mesmo a 360 então eu já pego ele já coloco lá em primeiro lugar eu faço isso aí eu vou trazendo o tudo o que eu peguei lá na página de venda tá abre a página de venda e busca o que tem a ver com o seu produto eu só trouxe isso aqui que é pra gente ganhar tempo aqui tá então 7 de garantia o soma eu vou fazer aqui passo a passo aqui pra você não se perder tá melhor curso de memória lá também tem tá melhor curso de memória é claro que é um gatilho tá o preço pode colocar o preço quando principalmente quando tem desconto nem 12 vezes então usa essa estratégia aqui ó também vai ficar bem legal pode ter se for à vista tem 30% de desconto é toda essa nossa tá então você pega tudo aí o mais completo do mercado de contas ainda opções aqui tem um acho que só tem um tem problema não colocar mais um aqui tá isso aí indifera tá eu não gosto de colocar muito não vou colocar essa daqui que eu acho relevante que como tem uma mentoria bônus que vale um bom valor e vou colocar é mais 10 mil aluno que isso aqui é uma prova social bem legal para o produtor não fechou aqui é muito simples entendeu que você vai vendo como que vai ficar que se você tem um anúncio completo você vai ver no que é que vai destacar aqui então abaixo da descrição vai entrar mais isso aqui ó entendeu então bem legal aí tá então você quer o mais básico e você criar feito isso é aqui você precisa colocar link aqui é que é só as extensões de frase de destaque tá onde vai dar um contexto melhor o seu anúncio feito isso show de bola pronto criamos as extensões de destaque E aí E aí